Bora guys, agora eu já depositei na conta de 2 inscritos, profite na conta dos 2, os 2 últimos vídeos que saiu no canal, um levou uma faca e uma AK topíssima, o outro levou uma faca Doppler topíssima, se você quiser assistir os 2 últimos vídeos do canal aí, e agora vou abrir, fazer aprimoramentos e abrir caixas aqui na minha conta do CSGO.net, nessa brincadeira que eu fiz na live, eu já peguei uma faca de 300 dólares, uma faca de 129 dólares, Então eu já peguei mais ou menos 429 dólares, ou seja, sem somar esse valor retirado, com mais o valor que tá de sal, tem mais de 1.000 dólares, lembrando, quem quiser depositar aí no CSGO.net, deposite utilizando o cupom ATOR, que você tem 40% de bônus em cima do depósito, usando o cupom ATOR, você participa do sorteio mensal, sorteio este que conta com 14 facas Doppler, no valor total de 36 mil reais, é só depositar no CSGO.net, usando o cupom ATOR, bater uma print pra encher esse formulário aqui, vamos lá guys, Eu quero, com esses 600 dólares, tentar tirar pelo menos uma skin de 600, só que eu quero abrir uma caixa da bitcoenzinha, velho. Paulão, ganhei uma case rara de 104 dólares, com 14 dólares, mandei no seu direct, isso é CSGO.net, isso é cupom ATOR, vamos jogar com meus leads. Não vou nem ver. Luva, porra! Ai meu, paguei 600! Caralho! 6 dólares virou uma baioneta Casey Haznett de 340 dólares. Na primeira tentativa nessa faca, irmão, tá aqui ó, primeira tentativa, primeira, primeira tentativa. Agora uma faquinha pro chat. Uma autotrônica Shadow. Imagina se vem dois aprimoramentos low porcentagem seguidos. Tá dando muito certo não. Eu acho que eu gastei a sorte lá, velho. Ah, deixa eu pegar logo essa porra pra vocês, velho. Pelo amor de Deus, toma aí pra vocês. Ai caralho. É o segredo da animação aí também. Pronto, demos a faca pro chat. Demos a faca para o chat. Demos a minha faca. É que eu queria muito, tá? Chegou a faca de vocês, tá? Faquinha de vocês. Veio pouco usada. Vale 558 reais. Volt 0.09. Olha só. Faquinha de respeito. Ô, rap, pedi muito uma paracordia agora pra mim. Mano, bateu um feeling que com 8% vem de primeira. Ah, mano, quer saber, velho? Eu já tô no lucro mesmo. Vou arriscar uma talon. Aqui acabou. Estamos no lucro. Podia ter sido um lucro maior, né? Vocês confiam nisso? Vocês confiam nisso? Dá um medinho no fundo da alma porque essa faca nós ganhou ela com 1% de chance. Olha, a gente tem um minuto e meio pra pensar. Um minuto e meio pra pensar. Que entretenimento caro da porra. É você, mas sem dó só pra tentar um bagulho, velho. Cabo, 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 cabo. Guys, eu dei sorte e eu dei azar. Não façam isso. Lucro é bolso. Lucro é bolso. Hoje a gente tem pra vocês mostrando que sempre dá merda. Não façam isso.